São 11 horas e 19 minutinhos, a gente já volta do intervalo falando pra você sobre o Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Todos os meses, 20% dos seus salários são renovados pra você que tá aí do outro lado poder fazer uso nessa rede de credenciados enorme que a gente tem e que só o Avancar proporciona pra você. São farmácias, mercadinhos, mercearias, tudo isso pra você ficar muito bem aí atendido durante todo o ano. Salário tá difícil, tá chegando no final do mês, não deu dinheiro pra tudo, você se socorre no seu Avancar. O Avancar tá todos os meses ali renovando 20% do seu salário. Você também pode usar o seu Avancar em postos de gasolina e tudo isso aí é uma rede enorme de credenciados aí pra você poder ficar muito bem atendido. Sabia que tem até salão de beleza? Pois é, até salão de beleza você pode ficar toda bonita, todo bonito num salão porque também é rede credenciada. Eu fui lá, viu? Olha só. Adorei, Hans! Ficou ótimo! Sabia que pra ficar mais bonito e melhorar o visual você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar até em salão de beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo pra funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 20 minutos. Com ele você só tem a ganhar. E atenção funcionários da Secretaria de Saúde. Hoje, o Avancar vai estar em várias unidades. Eu tô aqui com a Josiane. Vem cá, Josiane. Josiane vai estar lá no João Lúcio, né? A Josiane vai estar lá no João Lúcio. Então você, funcionário do João Lúcio, do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, passou pela Josiane, vai lá e pega o teu cartão e desbloqueia na hora. Porque o Avancar tem uma série de vantagens pra você que é funcionário público e pra você que também é colaborador. Esse é o Avancar trazendo todos os meses 20% do seu salário renovados, viu? Então fica aí muito bem informado você. A Josiane vai estar lá, viu esses cachinhos, viu esses cabelos, pode parar e pegar o seu cartãozinho Avancar. Esse aqui é o teu, é, Josiane? Esse é o meu. Esse é o teu, já tá desbloqueado. Com certeza. Tá bom, você já sabe aí, olha, com o Avancar, você que tá aí do outro lado só tem a ganhar. São 11 horas e 21 minutinhos. Você que tá aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. O que que vem pela frente, diretor? Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 21. Pode participar também com o nosso WhatsApp 991-5379-59. Vamos falar de estiagem ainda, né? Apesar de a gente ter trazido ontem informações lá de Presidente Figueiredo, que a corredeira do Urubuí tá melhor, tá mais cheia, as cachoeiras também, a estiagem ainda tem causado problema. E por causa da estiagem, a produção de cupuaçu foi afetada. Os produtores pensam até em importar a fruta de outros estados. Dá pra acreditar nisso, é pra acabar, viu? Porque encontrar o cupuaçu, como muita gente fala aqui, tá cada vez mais difícil nas feiras da capital. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Cadê o cupuaçu que estava aqui? Fomos à feira da Manaus Moderna, no centro da capital, em busca de uma das especiarias mais populares da Amazônia. Tem cupuaçu aí? Não, não tem não. Tá difícil? Tá, tá difícil de encontrar, né? Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Não, só mamão. Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Cupuaçu, não. Onde é que eu acho? Na esquina que tu entra aqui, pode ir lá que você encontra cupuaçu mesmo. É, tá difícil, mas... Peraí, parece que aqui tem, ó. Ah, até que enfim, algumas frutas por aqui. Mas, peraí, vamos falar de preço. Quanto é que tá? Agora tá 8, 10. Eita, 8 reais um cupuaçu miúdo desse? Mas o seu Augusto tem uma explicação. O verão acho que acabou com tudo, porque o ano passado, nessa época, tinha muito cupuaçu, e esse ano não tem nada. A polpa também está mais cara. Antes, custava 8 reais. Agora não sai por menos de 14 reais. Tá difícil, estamos mais com polpa mesmo. Com a fruta, tá difícil. Nem aqui na banca do seu Jorge o fruto está mais barato. E olha que a família dele tem uma plantação em Balmina. Produção do sítio da minha irmã, mas o verão foi muito forte, né? Daí a queda da safra foi muito percentual, tá abaixo de 60%. Se o Roberto está fazendo as contas aqui, já viu que este mês vai gastar mais pelas compras das frutas para a lanchonete dele. Tá caindo muito a demanda do cupuaçu. E a gente encontra de 12, de 15. O mais barato que nós encontramos é de 10 reais. Pois é, segundo a Federação da Agricultura do Estado, a falta de chuvas fez com que a safra do cupuaçu diminuísse pela metade. Por isso, o preço quase dobrou. A grande seca que o Amazonas vem enfrentando, né? Nesse período, inclusive, chuvoso, tudo em função dos efeitos do fenômeno El Ninho, que desregulou o regime de chuvas. E toda a fruticultura, né? Que é um segmento que demanda muita água no processo produtivo, foi atingida. Esse empresário tem um sítio aqui na Zona Leste. Ele produz para a própria lanchonete. E o cenário dos últimos meses não foi dos mais agradáveis. Antes, eram mais de 500 quilos coletados por mês. Agora, mal vai dar para colher 100 quilos. Os cupuaçus estão caindo assim, ó. Pequenininho, encruado. E esses aqui, ó. Isso aqui era para ser fruta. Só aqui, cada uma de 2 quilos. Quer dizer, em todos os pés de cupuaçu, eu perdi muito. Quase 60%. A chuva é um alívio para os produtores, até mesmo os de pequeno porte, como este sítio aqui. Os locais onde mais se produzem cupuaçu são os municípios de Manacapuru, Autazes, Novo Remanso e Presidente Figueiredo. Mas a estiagem foi tão grande que o Amazonas pode começar a importar esse produto de outros estados. Durante o período de safra do cupuaçu, o Amazonas consegue ser autossuficiente. No restante do período do ano, da entre safra, em alguns momentos o Amazonas, ele importa cupuaçu, já de alguns estados, principalmente o estado vizinho do Pará. O jeito é torcer que as chuvas voltem e os frutos que foram prejudicados por esse clima atípico possam chegar nas bancas das feiras por um preço bem mais em conta. Que prejuízo, né, minha gente? Olha só o que a gente está trazendo para você, a dificuldade dessa falta de chuva, né, que está afetando tudo, afetando os nossos pontos turísticos lá em Presidente Figueiredo, como a gente trouxe para você, agora é que está melhorando, está afetando a produção rural, então a agricultura, né, a gente está trazendo aí a produção de agricultura, então quer dizer, está trazendo a maior dificuldade para todo mundo. Então é preciso ter paciência. Como é que a gente vai fazer? Vai assoprar o euninho para o euninho sair de cima da nossa atmosfera? Não tem jeito, né? Então a gente tem que enfrentar essa dificuldade aí com paciência, porque daqui a pouquinho melhor, e daqui a pouquinho essa produção de cupuaçu volta de vento em popa, é o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa torcer, torcer e ter paciência. Olha só, a gente falando ainda sobre produção, falando ainda sobre aí o interior, e principalmente essa dificuldade toda que o nosso Presidente Figueiredo está enfrentando e todos os outros municípios que estão passando por esse aperreio aí por causa da estiagem, inclusive recebendo ajuda humanitária. Começou em Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus, o Fórum Matriz Econômica Ambiental do Estado. Participam do encontro autoridades do Brasil e do exterior. Olha só que importância isso, viu? Vamos ver aqui, coloca na tela. A ideia é discutir políticas de desenvolvimento sustentável no Amazonas. Nós queremos formular as políticas a partir do conhecimento, da experiência e da participação de todo mundo, da sociedade civil organizada, da academia, dos cientistas, enfim, das universidades. Alguns pontos importantes foram levantados, como as obras na BR 319. Que passa não pelo asfalto em si, mas passa por um modelo de desenvolvimento para o trecho do MEI, que possa contemplar as populações tradicionais que vivem lá, que moram lá e que ao longo de toda a sua existência, preservou aquilo tudo que está lá. No Amazonas, 97% da floresta estão preservados, um indicativo da integração do homem com a biodiversidade amazônica. Estamos num processo construtivo dessa matriz, considerando aquilo que aclamou a expectativa da população, principalmente da agricultura familiar, que mais de 90% do nosso estado é esse o perfil. O evento termina amanhã e conta com a participação de embaixadores de vários países, como a Alemanha, representantes de cooperação internacional, além de organizações não governamentais e secretários de Estado. E como estamos na Zona Franca de Manaus, a relação indústria e meio ambiente esteve em pauta. É uma proposta super bem-vinda, é super importante, né, essa questão de discutir com a sociedade civil de maneira geral, pensar numa matriz que seja de proteção ambiental, mas ao mesmo tempo que seja de produção sustentável. Tem que ser assim, ninguém mais pode trabalhar com economia, pensar em economia sem pensar no meio ambiente, sem trazer essa economia para o meio ambiente. Todas as grandes empresas mundiais, internacionais, as potências econômicas internacionais já se preocupam com o meio ambiente e tem que ter essa responsabilidade ambiental. São duas responsabilidades que se precisa ter quando se fala aí em empreendedorismo, em economia, em investimento. Responsabilidade social começa com os funcionários e depois com a sociedade e responsabilidade ambiental. Então a gente não pode ignorar isso e óbvio que o Amazonas, por justamente deter aí a maior floresta do mundo, precisa mais do que nunca redobrar essa preocupação e principalmente ter esse cuidado. O cuidado de trabalhar o progresso, trabalhar a economia, investir na economia, melhorar a qualidade de vida de todo mundo com geração de emprego, mas principalmente preocupado com o meio ambiente. Porque senão a gente destrói tudo. Eu sempre digo aqui, nós somos pessoas destrutivas. A gente aprisiona os animais, come os animais, guarda os animais. Nós somos pessoas consumistas, capitalistas. Então tudo isso aí faz com que o meio ambiente padeça. Infelizmente, é isso que acontece. O meio ambiente se estraga, se perde. A gente às vezes não economiza tanta água quanto deveria. Usa produtos aí que não são biodegradáveis e acaba fazendo lixo que só vai se desintegrar daqui a centenas de anos. Então tudo isso é uma preocupação. E principalmente, quem detém o poder econômico, as grandes empresas que têm o dinheiro e que têm o capital para tomar esses cuidados é quem tem que se manifestar primeiro. É importante que se diga isso. Então uma iniciativa excelente. É preciso ter essa preocupação. É preciso estar atento ao progresso, sim. A melhoria da nossa economia, sim. A geração de emprego, sim. Mas com a preservação do meio ambiente. São 11 horas e 30 minutos. Então, se você que tem do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. Eu pergunto, onde está o Fred Rocha? Onde é que o Fred Rocha está hoje, hein? Fred vai trazer mais informações para a gente aí. Outras informações para a gente ao vivo. Está lá na Ponta Negra, né, Fred? Está fazendo o que aí, Fred? Bom dia. Pois é, Márcia Lasmar. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Bem, eu estou aqui na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Isso porque hoje é dia 2 de março. Dia do turismo. Essa data muito importante, sobretudo, para a economia do país e também das cidades. Em tempo de crise, o turismo pode ser aí uma válvula de escape. Esse ano é o ano de Olimpíadas. E aí a gente vai falar, principalmente, aí das pessoas que vão vir aqui para a capital para acompanhar os jogos aqui em Manaus e também o turismo de um modo geral. A maioria dos turistas que vêm para cá é de norte-americanos. Eles vêm principalmente para conhecer o Teatro Amazonas, o Encontro das Águas, né? O Encontro lá das Águas do Negro com o Solimões. E também a Ponta Negra acaba sendo um dos lugares visitados por essas pessoas. Um dado muito interessante é que Manaus tem chamado a atenção dos turistas de um modo geral. Isso porque em 2014, dos 49% de turistas que visitaram Manaus, na verdade, dos 49% dos turistas que visitaram o Brasil, eles vieram para Manaus. Ou seja, Manaus aí sendo um atrativo bastante interessante aí para essas pessoas. E é justamente falando da importância do que isso representa para a economia que nós vamos voltar daqui a pouco, mais uma vez, direto aqui da Ponta Negra para falarmos sobre o Dia do Turismo, 2 de março, comemorado aqui no Brasil. Antes, você que está acompanhando o programa agora, vai ficar com uma dica da Márcia Lasmar. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo e ainda nesta edição do programa da comunidade, você vai acompanhar uma manifestação em Iranduba, no distrito de Cacau Pereira. Os manifestantes, mototaxistas e taxistas que reclamam da infraestrutura. Claro, quebra carro, quebra moto, quebra tudo, acaba com as revisões. Isso aí são fotos da manifestação, são imagens da manifestação que você está acompanhando aí e a gente vai falar ainda nesta edição do programa. É já, já. Não saia daí. Música 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 Música